Quando amanhece no quintal do meu ser Sinto que viver já faz parte de mim E que é preciso bagunçar o final Pra que todo mal seja limpo, enfim O amanhã é agora pra quem quer assim E o que foi não é nada além de mim E não há saudade, todos somos eu e você E a liberdade vem pra quem quiser se perder Não há bondade, pois a intenção já findou Só o amor que brotou do mundo Quando amanhece no quintal do meu ser Sinto que viver já faz parte de mim E que é preciso bagunçar o final Pra que todo mal seja limpo, enfim O amanhã é agora pra quem quer assim E o que foi não é nada além de mim E não há saudade, todos somos eu e você E a liberdade vem pra quem quiser se perder Não há bondade, pois a intenção já findou Só o amor que brotou do mundo E a liberdade vem pra quem quiser